Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É isso aí. Não esquece de deixar. Ei, Ei. Aham... Não esquece não? Deixem notificando a nossa alça. Ahra... O59 ressorci rise. Oi, 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 oi! Tchau, tchau, tchau! Ah! Tchau! 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 Tchau, tchau! É, que é, que é, que é. É, é. É, é. É. Coeur luncha! O que você não gosta? Não走 своей器 vai lá! Tchau, tchau.